Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um delicioso recheio vegano que vocês vão poder usar em tortas, tortas salgadas, em risoles, em coxinhas. Dá pra colocar com o recheio em vários salgados veganos. Eu criei esse recheio assim por acaso essa semana. Eu achei tão gostoso que eu pensei, ah, eu tenho que ensinar pra minha galera, né? Bom, então vamos logo pra receita e já sabe, né? Daqui a pouco eu volto. Para fazer o nosso recheio vegano, vamos precisar de uma xícara de chá de cenoura média cortada em pequenos cubos, 3 batatas médias cortadas em pequenos cubos, 1 xícara de chá de ervilha, 1 xícara de chá de milho escorrido, 1 xícara de chá de azeitonas sem caroços, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 tomates picados, meio pimentão picado, 1 cebola média picada, 2 dentes de alho esmagados, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 1 xícara de chá de salsinha picada, 1 colher de chá de páprica picante, sumo de 1 limão, sal a gosto. Usei 1 colher de chá de sal. Sugiro que cozinhe as batatas e a cenoura no vapor para que fiquem secas e sem a água do cozimento, bem como os nutrientes permanecerão nestes vegetais e não serão desperdiçados na água. Misture o limão com a páprica picante e o sal. Reserve, pois esta mistura será acrescentada a cebola e o alho que serão refogados. Refogue a cebola e o alho no azeite de oliva em fogo baixo até ficarem dourados. Desligue o fogo e acrescente a mistura de limão com páprica e sal. Adicione a batata, a cenoura, o tomate, a ervilha, o milho, as azeitonas, a cebolinha, a salsinha, o pimentão e misture até o recheio ficar homogêneo. Está pronto o nosso delicioso recheio vegano! Bom, eu não tenho muita coisa para falar em relação a esse recheio, porque ele é super simplesinho, né? Eu só vou repetir e dizer para vocês que vocês podem usar em vários salgados. É um recheio bem simples de fazer, com coisas que vocês têm em casa. Vocês viram que não tem nada assim de extraordinário, batata, cenoura, né? Os temperos super facinhos de fazer e ficou muito gostoso, é muito nutritivo e olha que dá também para você comer com arroz. Eu comi com arroz, com arroz parbalizado, que é o meu preferido e ficou muito gostoso. Então, além dele servir como recheio, ele serve também como almoço, tá? Outro dia eu comi também ele com arroz e feijão preto. Botei assim uma porçãozinha dele, feijão preto e arroz. Se você quiser que fique mais nutritivo ainda, você pode comer ele com arroz integral. Aí ele vai ficar uma comida bem nutritiva. Aí já que eu ensinei esse recheio, é óbvio que eu já estou pensando em receitas para colocar ele. Então, assim que eu criar as receitas, eu vou colocar aqui no canal e aí eu coloco o link, né? Eu já digo para vocês, ó, link aqui no card, na descrição desse vídeo, não é? Como eu falo, para poder vocês fazerem o recheio e a gente fazer algumas receitas aí. Tipo, acho que risole eu ainda não fiz. Talvez eu faça um risole, não sei. Vou ver aí umas receitas, tá bom? Aí lembrando que tem link aqui na descrição desse vídeo para essa receita lá no blog Kátia Vegana, se vocês quiserem ler a receita, certo? Aí uma coisa que eu recomendo é que quando vocês forem fazer a batata e a cenoura, prefira fazer daquela forma refogado, porque fica mais saudável, porque quando você coloca os legumes, você coloca dentro da água, ele lava, né? A água lava os legumes e termina indo tudo para a água. Às vezes eu até aproveito essa água e faço um arroz, por exemplo. Você pode aproveitar, se você fizer na água, fazer um arroz ou feijão, você faz com a água desses legumes. Mas mesmo assim, é muito melhor você fazer daquela forma no vapor, porque no vapor você vai ter todos os nutrientes ali. A água não vai lavar, vamos dizer, não vai tirar os nutrientes. E outra coisa também, o seu recheio vai ficar mais sequinho. Por quê? Porque ele não vai estar encharcado de água. Então prefira fazer dessa forma no vapor, não só por ser mais saudável, como também o seu recheio vai ficar mais sequinho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do meu recheio vegano. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva. Beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho